Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da JHSF referentes ao terceiro trimestre de 2023. 3T23 aqui. Já estamos com os números, então vamos entender por que as ações caíram hoje. Vamos fazer primeiro base anual comparando o 3T22 com o 3T23. Depois faremos a base trimestral, 9 meses e alguns indicadores. Vamos lá. Margem EBITDA ajustado passou de 49.3 para 38.8, que era de 10.6 pontos percentuais. Margem bruta passou de 60.5 para 51.7, que era de 8.8 pontos percentuais. E a margem líquida passou de 28.3 para 22.6, que era de 5.6 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 520.7 para 350, que era de receita. 32.8% a menos. Mercado nunca gosta de que era de receita. A gente vê que era de receita aqui na base anual, vemos na trimestral e nos 9 meses. Então isso já antecipa aí por que o mercado ficou tão negativo em relação aos resultados da JHSF. Lucro bruto, 315.000 para 181, que era de 42.5%. EBITDA ajustado de 256.8.000 para 135.7, que era de 47.2%. E o lucro aqui saiu de 147.000 para 79, que era de 46.2%. Então, observando aqui, base anual, 3T22 contra o 3T23, os resultados não foram bons. Queda de receita, queda de margem, queda de EBITDA, queda de lucro, enfim, não foram bons. Vamos ver agora aqui, base trimestral, 2T23 com o 3T23. Margem EBITDA ajustada passou de 41.2 para 38.8, que era de 2.4 pontos percentuais. Margem bruta de 56.4 para 51.7%, que era de 4.7 pontos percentuais. Margem líquida de 28.6 para 22.6, que era de 6 pontos percentuais. Receita líquida caiu de 394.4 mil para 350, que era de 11.2%. Lucro bruto passou de 222.5 mil para 181, que era de 18.7%. EBITDA ajustado de 162 mil para 135, que era de 16.4%. E o lucro saiu de 112 mil, 112.6 para 79, que era de 29.7%. Então, aqui nós também observamos que, na base trimestral, os resultados também não foram bons. Queda de margem, queda de lucro, queda de receita, queda de EBITDA. Vamos ver os 9 meses agora então, ver se salva alguma coisa aqui. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Isso é muito importante para a relevância do vídeo no YouTube e para os algoritmos. Obrigado e vamos continuar. Margem EBITDA ajustada passou de 52.3% para 39.9, que era de 12.4 pontos percentuais. Margem EBITDA passou de 62.1 para 54.4, que era de 7.7 pontos percentuais. E a margem líquida caiu de 36 para 25.4%, que era de 10.6 pontos percentuais. Receita líquida de 1.4 bi, aqui estamos nos 9 meses, ok? Janeiro até setembro de 2022, contra o mesmo período do ano de 2023. Então a receita líquida caiu de 1.4, 1.5 bi, aqui arredondando para 1 bi, queda de 26.5%. Lucro bruto passou de 929.6 mil para 598 mil, 598.5, queda de 35.6%. EBITDA ajustado passou de 782.7 para 438.5 mil, aqui, menos 44%. E o lucro passou de 539 mil para 279, queda também de 48.2%. Vamos observar agora aqui a receita líquida nos últimos 12 meses, 1.5 bi. Lucro prejuízo aqui, 358 mil e a margem líquida, últimos 12 meses, 23.8%. Apesar das quedas aqui, os números não são ruins, né? Eles são ruins em relação aí, durante a pandemia, logo depois da pandemia, a empresa atingiu aqui em 2021, né? Quando a taxa de juros começou a aumentar em 2021, mas a empresa teve um recorde aqui de receita de 2 bi, né? Com lucro aqui de 1 bi, e as margens são excelentes, né? Margem aqui em 55, 2020, 50, 2021. E quando você atinge aí um nível desse tão elevado, fica difícil depois, né? Você renovar ainda mais com a questão da taxa de juros, se liga, embora esteja caindo agora, né? Mas trouxe bastante problema, ainda traz bastante problemas aí para a economia. Mas você sair daqui 2019 por 2018 aqui, ó, 435 mil aqui de receita, né? 500 mil de receita aqui, basicamente, você passar 2 anos aqui, você passa para 1 bi de receita, depois você passa para 2 bi, fica difícil você manter ali, ainda mais com as questões econômicas atuais, né? Então é natural que as ações aí voltem a corrigir, não que estejam ruins os resultados, né? Mas que comparando aí com o que ela fez aqui em 2021 e 2022, é que já começou a cair o lucro, né? A receita aqui, o lucro caiu bastante aqui em 2022. Então você comparando com 2021 e 2022, os resultados parecem ruins, né? Mas é que subiu muito aqui em 2021 e 2022, ok? Voltando aqui, então, o lucro ou prejuízo por ação. 3T23 ficou em 12 centavos. Nos 9 meses, 2023, ficou em 41 centavos, lucro por ação. Já nos últimos 12 meses, está em 53 centavos. Valor da ação, considerado aqui para os cálculos, 4 reais e 40 centavos. PL últimos 12 meses, 8.35. Um PL bom, relativamente bom. Abaixo de 10 eu acho um PL interessante, abaixo de 5 melhor ainda, mas não está elevado o PL, que eu gosto de usar o PL para identificar se uma ação está cara ou não, em conjunto com o valor patrimonial por ação, tá? De acordo com o valor patrimonial por ação, a ação valendo aqui 4,40, ela está descontada, ok? O múltiplo aqui é 0,64, ou seja, estamos pagando 4,40 por uma ação que vale 7,42, de acordo com o valor patrimonial por ação aqui da empresa, ok? Então, com a empresa aí dando lucro e estando descontado, basta apenas ficar de olho aí nos resultados, né? Porque às vezes está caindo, a gente tem aquela ansiedade de querer comprar, mas temos que observar como é que está a receita da empresa. Tão importante quanto o lucro, é importante observar como é que está a receita. E como está em queda aqui, é importante ficar de olho, ok? Vamos ver aqui então, número de ações não mudou, do 2T23 para o 3T23, valor de mercado 3,2 bi, dividendos últimos 12 meses 9,9% e o resultado financeiro líquido foi negativo, menos 59 mil. Então, bem brevemente aqui, vamos ver o histórico do valor da ação aqui das ações este ano. Ela começou o ano aqui, valendo R$4,88, com base no pregão de hoje, R$4,42, último valor aqui, isso equivale a uma queda de R$0,46 por ação ou 9,4%. Olhando um ano atrás, ela valia R$5,83, com base na cotação de hoje, R$4,42 de agora, ela está acumulando uma queda de R$1,41 ou menos 24,2%. Observando pelo gráfico aqui, vamos colocar mensal, porque nós vemos aqui 2020, 2021, bastante volatilidade, né? Antes da pandemia aqui, ela chegou a bater ali R$9,00, corrigiu aqui com a pandemia, e em 2020 aqui, ela chegou a bater os R$10,00 na alta ali, R$10,62, né? Os resultados costumam ser constantes, vamos ver brevemente aqui como é que foi o histórico dela, de 2013 até 2023 agora, para entender por que ela caiu aqui, 2013 até 2018, ela esteve em queda, vamos entender brevemente por que, temos aqui alguns números, vamos lá. 2013 para 2014, houve queda de receita, né? E houve queda de lucro também, margem aqui passou de R$47,6 para R$6,9, margem líquida. 2015, houve aqui leve ganho de receita, 4,7%, e houve aumento de lucro, ganho de lucro aqui também, o lucro passou, teve um aumento aqui de 159,3%, saindo de 41,7 para 108. E já aqui, 2016, teve queda de receita e ela fechou no prejuízo, 2017, mais queda de receita e fechou no prejuízo também, apesar de menor. Já em 2018, ela voltou a aumentar a receita e voltou a dar lucro com uma margem excelente, 37,5%. Vamos lá ver 2018, então, como é que se comportou. A gente passou a ver que ela passou a crescer em 2018. Em 2019, teve um crescimento ali astronômico, como muitas ações do mercado, teve crescimento aqui, ganho de receita e teve aumento aqui no lucro também, né? E aí foi 2019, 20, 21, aqui atingiu a máxima aqui em 2021, 50% aqui, apesar da margem líquida aqui menor, porém teve a máxima aqui de receita, lucro excelente também. E em 2022, ela passou aqui, teve uma leve que era de receita de 5,2% e o lucro caiu 38,3%. Então, a gente enxerga isso também aqui nos gráficos, 2021 para 2022, apesar de ter ensaiado uma alta aqui, até aqui foram as eleições presidenciais, ela passou a cair depois das eleições. E em 2023, aqui a partir do mês 4, já com a expectativa da queda da taxa de juros Selic, ela passou a subir, como muitas ações tiveram esse movimento de hora aqui no mercado. E agora, ela vai se sustentar, subir ou descer, com base nos seus resultados, né? A economia aí, os juros americanos já estão mais estáveis por enquanto, os europeus também. Então, observar as questões aí econômicas globais, obviamente, né? As nacionais também. E observar aí, ficar de olho nos resultados da empresa nos trimestres, ok? Receita, lucro e é isso que eu tenho para falar em relação a JHSF. Se você gostar, por favor, deixe o like, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para a JHSF, sucesso para todo mundo, para você e até a próxima. Tchau, 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 tchau.